P суп kapita 齋 DJ, ta bebam? Ta roubando a brisa Então solta de novo pra nós o Brasil Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva Vira disputa Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Tem as loiras, morena, branquinha e as ruivas O grave bate, com a bumbum mais pula Quando bate o grave, a sua bunda pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula Então solta de novo pra nosso brazão Nossa que delícia, esse vale toma uva Nossa que delícia, esse vale toma uva Viro disputa Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula Tem as loira, morena, branquinha e as loiva A loira, morena, branquinha e as nuiva O grave bate, tua bunda pula Quando bate o grave, a sua bunda pula Com o bum bum mais bate, com o bum bum mais pula E aí